A dona de uma pizzaria no Parque Amazônia, em Goiânia, teve um prejuízo de quase 30 mil reais. O galpão que armazenava equipamentos foi furtado duas vezes em apenas três dias. Duas vezes em apenas três dias. A Patrícia Piazza traz as informações pra você. Nas imagens, dois homens carregam vários objetos nas costas. Os produtos tinham acabado de serem furtados de um galpão que armazena maquinários, usados na produção de pizzas e sorvetes. Foram dois furtos em três dias. As imagens foram registradas aqui nessa rua no Parque Amazônia, por aquela câmera de segurança bem ali. Foi ela que registrou os dois suspeitos. Eles entraram primeiro por esse portão, que inclusive já precisou ser reforçado. A gente já vê aqui barras de ferro, né? Mais pra cá, perto da porta, o pessoal também já colocou mais trancas, vai instalar novas trancas também. Eles então conseguiram acesso por esse primeiro portão, entraram, arrombaram o portão ali do fundo e tiveram acesso a vários maquinários. A Fernanda é a dona aqui desse galpão, onde tinha maquinários ali pra pizzaria e também sorveteria. Um prejuízo gigantesco, Fernanda. Exatamente, um prejuízo de quase 30 mil reais em dois dias. Foi tudo muito rápido. O que eles levaram? Eles levaram o liquidificador industrial, um transformador que pesa cerca de 70 quilos, bomba d'água, saíram quebrando tudo, quebraram dois portões, tentaram arrancar alarme, arrancaram o alarme de digitar e tudo que dava pra carregar eles levaram. Para a empresária, é frustrante ver todo o investimento ser simplesmente levado por bandidos. Realmente é triste porque nós trabalhamos tanto pra comprar essas coisas e eles simplesmente levam em plena luz do dia. O prejuízo apenas com o maquinário foi de 20 mil reais. E segundo Fernanda, ela teve que gastar mais cerca de 6 mil reais para consertar os estragos feitos pelos ladrões, como os portões que foram danificados e o sistema de alarme. O boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora nenhum equipamento e os criminosos foram encontrados. A empresária acredita que o patrulhamento na região precisa ser intensificado. No dia que eu cheguei do assalto de madrugada, eu não consegui encontrar uma viatura rápida e eu fiquei procurando com o carro. E no domingo, 3 horas da tarde, a gente não teve nem sequer informação de duas pessoas carregando um monte de equipamento grande nas costas. A gente vê nas imagens que eles saem tranquilamente pelas ruas ali carregando esses objetos, o que chamaria a atenção de qualquer um. Inclusive estavam de chinelas, eles não tinham nem um tênis pra poder correr apropriadamente. É muito frustrante isso porque pagamos muito impostos, trabalhamos demais pra ficar sujeito a esse tipo de bandido. Se as autoridades não buscarem uma saída para conter esses moradores de rua, usarem drogas nas ruas, daqui a pouco o que a gente vai ver, o que a gente vê muito em São Paulo, Rio e outros grandes centros, que o comerciante e o empresário vai acabar contratando a galera pra começar a afastar essa galera de lá. Então a gente sabe como é que funcionam as milícias, como é que funcionam aquelas pessoas que acabam cuidando da segurança não oficial. A gente sabe como é que funciona, então é preciso ficar atento, a gente vê claramente que são moradores de rua, usuários de drogas que pegam isso aí. Agora só tem o ladrão porque tem quem compra, só tem o ladrão porque tem o receptador. Quem está receptando isso? Quem está comprando isso? É isso que a polícia precisa investigar. Não tratar somente fazer um boletim de ocorrência e deixar pra lá, não. É preciso ir atrás, é preciso ter mais empenho da polícia em relação a esses bandidinhos que estão fazendo isso aí. Foi coisa pequena? Ah, mas o prejuízo dela, quanto é que foi? Olha aí, agora junta o prejuízo de todos os empresários, comerciantes, no final do mês, amigo, a despesa com segurança e o prejuízo causado pelos bandidos é incalculável. Sobre esse caso aí, em nota, a polícia militar disse que vai reforçar o policiamento na região do Parque Amazônia. Parque Amazônia que sofre com o tráfico de drogas. Há muito tempo aquela praça da feira do Parque Amazônia é um ponto de venda de drogas. Tem, inclusive, alguns comerciantes na região ali que sabem, né? Se você conversar ali em off, você até sabe quem é o ponto, quem dá suporte, atrás de agências bancárias, como é que funciona aquele negócio todo ali, naquelas ruas paralelas. Todo mundo sabe ali quem é quem ali. Inclusive, se ficar lá durante a noite, você vai ver o que acontece ali. Você vai ver quem é que leva, quem é que vende. Igual você fica parado ali naquela ponte da marginal Botafogo, né? Desculpa, Botafogo, né? Ali passando do centro para o universitário. Você para o carro na esquina lá uma meia horinha e fica olhando aquele pessoal que mora debaixo daquela tubulação. Toda hora aparece um motoqueiro lá vendendo e entregando o negócio lá para eles, né? Toda hora você vê aquilo ali. Então, infelizmente, é esse pequeno tráfico. Mas o que as autoridades do Brasil fazem? Discutindo que 40 gramas tem que ser caracterizado porte de droga para uso próprio. 40 gramas, meu amigo, é traficante. Nenhum usuário, nem aquele que tem muita bala na agulha, ele vai comprar um pacote de droga desse não. Ele compra pequenas quantidades ali. Ninguém estoca droga desse jeito em casa, não. Então, as autoridades sequer sabem como é que funciona. Nunca chamou um policial militar, nunca chamou um guarda civil, nem um policial civil, nem um policial federal ou rodoviário para falar, peraí, como é que funciona o negócio da droga? Eu acho que as autoridades lá em Brasília precisam entender primeiro como funciona o tráfico para depois criar lei. Eles não perguntam para quem está na ponta aqui trabalhando todo dia, não. Não perguntam, não. O cara chega lá com dois cigarrinhos, é traficante. Mas se a polícia pegar, chega no judiciário, é usuário. Obrigado. Obrigado.